Ele conta que suspeitou do comportamento do casal. É o que eu sei, senhor. O que eu vi, o que eu presenciei, senhor. O que você presenciou? Chegou lá, viu a moça lá, aí começou a comentar, a coxichar, né? Coxichar com a mão? Aí foi, pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegou a menina e foi embora. Como que é essa menina? A morena, no cabelo dela é meio castanho, nem preto, nem loiro, sabe? Quantos anos a menina tem? Ah, senhor, sei lá, uns 13 anos, sei lá, mais ou menos. Você estava sentado em qual parte do carro? Eu estava sentado no banco de trás, senhor. E a menina foi colocada onde? Não, a hora que a gente chegamos, senhor. Aí depois, a hora que eu coloco a menina lá, a moça que estava, veio para o banco de trás e eu vim com ele no banco do carro, né? Você ficou até onde? Eu cheguei e fiquei na Vila Sorocabana. Você ficou na Vila Sorocabana? Fiquei na Vila Sorocabana e eu subi ali perto do garagem do Jundiá. Você foi fazer o que lá? Porque da garagem do Jundiá, tem uma tia minha que mora lá em cima na Secap. Que hora que você voltou para a Mairinque? De Mairinque para cá? Que hora que você voltou para esse lugar que você desceu do carro? Ah, senhor, era tarde, era quase 5 horas já, mas não me lembro que eu estava sem celular, senhor, entendeu, senhor? Ele pegou e falou, não esquenta a cabeça, você não tem nada a ver com isso. A minha zinha falava o que no caminho? Eu não falo nada, ela estava em choque, senhor, desesperada, entendeu? O que ela falava? Ela pegou e falou, o que está acontecendo? Me ajuda. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitoria, a ordem para a morte da menina modelo veio de dentro do presídio. Novidades importantes. A ordem que resultou na morte de Vitória saiu de presídio modelo. Segundo investigadores que atuaram no caso, o homem que teria dado a ordem estaria preso no CDP de Sorocaba. Um presídio referência em SP. A ordem que resultou na morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, teria saído de dentro do centro de detenção provisória de Sorocaba, no interior de São Paulo. Fontes da polícia civil que participam da investigação informaram que o mandante do crime estaria cumprindo pena por tráfico de drogas na unidade. Ainda segundo um dos investigadores, ele teria dado as ordens para o sequestro da irmã de uma pessoa que teria uma dívida com ele, e ordenado que fosse dado um susto na garota. Vitória acabou sendo sequestrada e morta por engano, pois seria parecida com a garota que seria a vítima original do acerto de contas. Agora, a polícia civil quer saber como a ordem foi dada e como este pedido teria saído de dentro do presídio, considerado um modelo para as demais unidades no estado de São Paulo. O resultado das investigações foi apresentado ao MP, Ministério Público, de São Roque nesta sexta-feira, 6, e está sob segredo de justiça. Policiais não conseguem distinguir foto de Vitória e de vítima original. Apenas um susto. De acordo com informações também obtidas, a testemunha-chave do caso revelou à polícia que menina em que seria o alvo da ação do traficante em uma cobrança de dívida deveria apenas tomar um susto. Segundo o depoimento desta testemunha ao DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, O mandante seria um traficante que contratou o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes para sequestrar a irmã de um homem que tinha uma dívida de 7 mil reais em drogas. O casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes foi questionado sobre a participação no crime e alegou que não possuem nenhum envolvimento e afirmam que são inocentes no caso. O advogado do casal, Jairo Coneglian, reconheceu que os dois seriam usuários de drogas, mas nega qualquer envolvimento 2-2 na morte de Vitória. O mandante queria que fosse apenas um susto. Já a defesa do pedreiro Júlio César Lima Ergesse afirmou também em entrevista que as provas são extremamente frágeis. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.